A CIDADE NO BRASIL Como é que se chama? Eu tenho de conheço. Lúcia, não é? Dorme sempre na possível, ó. Como é que se enfiou num buraco destes? Coisas do destino, ó. Coisas que se moeram de uma alegria. Como é que és capaz de viver com o assassino? Ela foi toda coisa do poder. Não é preciso com um tapa, não? Mas era que eu tirasse o meu prato, antes de lembrar-se que eu não sou contínua. Nem como esquecer do meu pai. De morte o teu pai aconteceu porque tinha que acontecer. É o destino, filho. Eu não sei maluco. De modos que agora estão os dois noivos. O Jusmino não é perfeito, os receberão a par. E o genético dele pode não passar para as crianças. É uma coisa que eu admiro em ti e é essa tua boa disposição. Oh, Lúcia, o homem pediu-te em casamento. Estudos juntos. E tu és uma pessoa! É de recostos de corpo! Ela não foi casada há bem. É internada há mal. Onde é que andaste? Na cama do meu novo. Um pai a mim não come-te com o pão livre-te sequer. Um livre-te só de tabaco porque tu me faltas ao respeito. Tu não tens concerto, Lúcia. O que é que tu queres da vida? Estás à espera de morrer para começares a viver? Nunca vai poder haver paz contigo, Lúcia. Em casa! Em casa daqui, vamos para chegar. Agora dá-me ver a espada que tu tens do mal para. Tchau, tchau.